E salve, salve família! Antes do vídeo tá começando, galera, queria que vocês se inscrevessem no canal e estralasse o dedo nesse like, galera, e manos, ativem as notificações, porque sem elas, vocês não recebem meus vídeos todos os dias, a todos os momentos, beleza? Tamo junto, moçada! Se já se inscreveu, ativou a notificação e clicou no like, bora pro vídeo, família, que o bagulho é uma bomba, tiozão! E salve, salve, rapaziada! Beleza, tranquilidade? Como é que vocês estão, galera? Tranquilos, suaves e marotos, rapaziada, espero que vocês estejam muito bem, porque eu também estou bem, galera, estou aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês de Need for Speed Payback. Isso mesmo, moçada, aqui no canal Galimano Gamer, Zika é do Pântano, o bagulho é uma bomba, galera. Vamos que vamos, moçada! Galera, no vídeo de hoje, mais cedo, nós encontramos aqui o nosso fusquinha abandonado e juntamos todas as peças dele pra montar o carro, né, rapaziada? Agora nós vamos selecionar a classe dele, né, galera? E, né, manos, vamos começar a tunar esse carro, vamos fazer o visual dele monstruoso, beleza? Galera, é o seguinte, carro de drift abandonado nós já temos, né, que é o 240Z. Carro de arrancada abandonado nós também já temos, que é o nosso mustangão. A única coisa que nós não temos é um carro de fuga, um carro off-road e um carro de corrida abandonado, tá, rapaziada? Galera, é... eu estou muito afim de fazer uma parada com esse fusquinha aqui, eu não vi nenhum youtuber fazer ainda e eu vou fazer, tá, rapaziada? Nossa, nossa fusquinha zica, galera, vai ser um fusquinha de fuga, moçada. Isso mesmo, galera. Nossa fusquinha vai ser de fuga, moçada. Esse fusquinha vai ser zica do pântano, vai ser de fusca, de fuga, né, galera? E na moral, a cor desse fusquinha aqui, galera, vai ser fuscão preto pra, mano, fazer homenagem ao musicão do Teodoro Sampaio, do fuscão preto lá, zica do pântano, galera, que é feito de aço, zica pantaneira. Galera, ele tem 101 cavalos, velocidade máxima dele é 173 km. Só que nós vamos colocar cards nele e vai ficar sensacional esse carrinho aqui, vocês vão ver. Então vamos lá, sem mais delongas, começar a customização visual do nosso fusquinha preto, zica do pântano. Beleza? Vou colocar um para-chocão aqui. Ah, galera, não sei se eu boto um... Sabe, se eu deixo ele mais retrô. Galera, acho que eu vou deixar ele retrô, o fusquinha mais discreto. Eu vi que a galera reclamou um pouquinho. Ah, Galice, é... Carro de fuga tem que ser discreto. Então vamos fazer um carro mais discreto, né, rapaziada? Vamos tornar nosso fusquinha de uma maneira discreta. Só que as luzes dele aqui assim, galera, vamos fazer umas luzes da hora pra ele, né, mano? Vou colocar uma luzinha chapa quente pro nosso fusquinha aqui, né, rapaziada? Luzinha amarela. Luzinha amarela no fusquinha vai ficar da hora, vai ficar zica. Capuzão, vamos ver. Ó, capuzão da Volks antigo. Deus que me libre, galera. Vou colocar esse capu aqui, né, galera, que é bem legal, tá vendo? Capu furado, né? É mais discretinho, mas vamos fazer... Como a gente vai fazer um carro? Ó, que fuga. Vamos tentar fazer o carro mais discreto possível, né? Tá vendo que aqui ele alonga, mas fica tipo meio um fuscão, sabe? Ó, aquele é... Aqui, esse daqui, ele abre mais as rodas dele. Gostei, galera, disso. Que legal. Isso aqui dá um visual mais... Agressivo, né, galera? Gostei, viu, galera? Gostei. Vou colocar esse alquimista mais largo no fusquinha pra dar uma largada. Tá vendo que a frente dele ficou mais... Hum, gostei. Não gostei, galera. Não gostei. Ficou muito feio, mano. Paralama eu vou deixar original, galera. Não gostei do paralama... Sabe? Mexidão. Vamos botar uma saiona nele da hora. Eu não quero deixar o carro... É... Como fala, galera? Eu não quero deixar ele... Carro que chama muita atenção. Porque é um carro de fuga, né? Ele não pode chamar atenção, galera. Isso é um carro... Sabe? É um carro mais... Tranquilão, entendeu? Mais suave, tá? Vou colocar esse negócio só pra ver aqui, galera. Como é que... Dele. Ah, a traseira dele combinou com o alquimista, ó. A traseira dele combinou com o alquimista, galera. Gostei, mano. Ficou... Ficou bem bonito mesmo. Combinou bastante, ó. Com o alquimista. A traseira dele. Tá vendo, ó. Combinou. Ficou largona, ó. Mas combinou, tá vendo? Ficou bonitinha. Ficou legal. Gostei. A traseira combinou. A traseira dele mais grossa e a frente mais fina. Legal isso daí, galera. Aerofólio, galera. Eu não vou botar. Tá ligado, rapaziada? Por quê, mano? Carro de fuga não tem que ter aerofólio. Tem que ser discreto, tá ligado? Vou colocar esse... Esse traseira furadinha. Né, galera? Ah... Para-choque traseiro. Acho que o para-choque traseiro dele eu vou deixar sem, galera. Ó, ficou da hora, hein? Ou vou deixar o com? Não sei. De enquanto vai ficar com. Difusor também não. Aerofólio não. Vamos ver. Vamos ver o que a gente pode colocar mais nele aqui. Tem teto. Pode colocar o teto do furadinha. Vou deixar esse teto preto aqui, ó. Ou o teto normal dele, né? Padrão. Vou deixar o teto padrão. Tá, galera? Agora vamos ver uma rodinha para ele. Bem legal. Eu quero colocar... Vamos dar uma rebaixada nele também, né, galera? Deixar uma cambagem mais ou menos. Dar uma rebaixada nele. Ficar ele socadão no chão, né? Cambagem mais tranquilo. Vamos deixar ele tão aberto, as cambagem dele, para não ficar aquela coisa feia. Beleza. Não. Vamos confirmar. Agora vamos aqui, galera. Botar uma rodinha da hora nele, né, rapaziada? Vou colocar uma roda da hora nele. Disco de freio eu não vou colocar porque eu quero mexer. A roda aqui dá para aumentar o tamanho? Tá. Vamos ter que trocar a roda. Sinto muito. Vai ter que ser uma roda nova para o Fuscão. O Fuscão não vai poder ser a roda original porque a roda tem que ser chapa quente, né, velho? Tem que ser uma roda retrô, será, galera? Tem que ser uma rodinha retrô, assim, para nós botarmos o nosso Fuscão. Tem que ser uma roda que deixa a tala larga também, né? Tem que ser uma roda que deixa a tala do foguio largo aqui, galera. Então, ó. Nossa, essa daqui ficou da hora, hein? Essa Cosmis aqui, ó. Top, galera. Não sei, hein, mano? Nossa, que legal, hein, galera? Gostei, hein? Gostei dessa. Se a gente cromar ela, ela vai ficar muito legal, galera. Cromada, ó. Ficar todas as rodas, mas, ó. Quer ver, ó. Tinha cromada a roda dele, ó. Olha que legal, galera, como que fica. Ó, tá vendo, ó? Tá vendo? Cromada, que top que fica. Fica muito legal, galera. Pneuzão, vou colocar um... Não vou colocar... Galera, eu não vou colocar pneu de nenhuma marca. Por quê? Porque o carro de fuga, galera, não pode dar muito na cara que ele é um carro de fuga. Entendeu? Vou colocar um discão de freio aqui da Speed Hunters, o primeiro. A pinça, galera. Não sei qual que eu vou colocar. Vou colocar uma Brembo aqui, bem discretinha, vermelha. É beleza. Ó, gostei dessa rodinha aqui, galera. Ficou da hora, hein? Ficou da hora. Eu nem aumentei o tamanho dela ainda, mas vamos ver. Vamos ver. Talvez eu amente. Vou colocar aqui, trocar roda. Vamos lá. Mano, que carrinho. Dá uma tonagem da hora esse fusquinho aqui, viu, galera? Ele vai ser de fuga. Eu não vou fazer uma parada muito absurda, né? Pronto. Aê, vamos lá na pintura. Material. Bromadinha. Isso. Já tá na cor. Não precisa nem mexer. Nem mexer. Vamos ver o tamanho dele. Nossa, galera. Ó. Cavosidade total se deixar uma rodona dessa, hein? Agora eu não sei, galera. Se eu boto um rodão maior, ou se eu boto a roda assim, ó. Sabe? Eu gostei dos dois jeitos. Sabe, galera? Mas eu acho que o fusquinha fica mais bonitinho. Deixa eu ver aqui a roda da frente. Como é que ele vai ficar? Aí eu vou dar uma olhada no carro, galera. Eu vou pensar. Vamos lá. Pera aí. Ah. Vamos ver o carro. Vamos dar uma olhada no carro inteiramente. Ver como é que ele tá. A traseira dele ficou gordona. Olha que bonitão que ficou, galera. Ficou muito zica na sua fosca, mano. Nossa, ficou muito lindo, galera. Muito lindo mesmo. Gostei demais. Bom, galera. Esse tamanho de roda ficou legal, mano. Sabe? Só que eu também gostei do outro jeito, sabe? Eu não sei, galera. Eu vou deixar desse jeito aqui. Tá, rapaziada? Eu vou deixar assim a roda dele. Aí, se vocês não gostarem, vocês deixem nos comentários. Troca a roda ou não troca a roda. Comenta aí. Troca ou não troca. Pode... Eu não vou trocar. Vou diminuir o aro. Tá, rapaziada? Beleza? Vamos lá, mano. Vamos aqui. Vamos agora, rapaziada. É... Dá um bizu na cor da nave, né, galera? Dá um bizu na cor dele aqui. Vamos editar o exterior. Vamos dar uma olhada na pintura. Galera, esse carro tem que ser preto. Tá? Tem que ser preto porque, mano, o fuscão preto é... É fuscão preto, tá ligado? É fuscão preto, galera. Fuscão preto é aquela coisa, né? Fuscão preto! Entendeu, galera? É... O negócio é muito louco, entendeu? Olha que da hora o preto fosco. Louco também, né, galera? Gostei também. Setinha, ó. Brilhante. Pintura brilhante. Também ficou muito lindo nesse carro. Muito mesmo. Vamos olhar dessa... Gostei dessa pintura brilhante dele, viu, galera? O meu medo é quando eu... Eu saí na... Na rua ele ficar com uma cor feia. Obrigado? A cor não ficar bonita, assim. A cor ficar... Sabe? Puxado pra um cinza. Não sei. Não sei se tem preto mais preto que esse preto aqui ainda. Tem, galera. Tem. Se eu deixar ele cromado, ele fica mais pretão. Fica mais pretão do que ele já é. Vou salvar as alterações dele aqui. Ó, ficou legal assim, galera. Ficou pretão. Ficou da hora. Gostei, galera, do carro desse jeito. Foi uma tunagem simples. Mas que deixou o nosso Fusquinha super bonito. O que vocês acharam? Comentem aí, galera. O que vocês acharam da tunagem do Fusquinha, mano? Não sei se eu deixei ele mais, sabe? As rodas retinhas. Fica mais bonito. Não sei, galera. Mas, ó, eu gostei demais desse carro aqui, viu? É um dos carros que eu mais gostei de... De... De tunar, assim. Sabe, galera? Ficou incrível, na minha opinião, sabe? Vamos dar uma olhada lá fora pra ver como é que ele ficou. Gostei muito, galera. Se vocês quiserem que eu dê uma tunada mais... É... Como se diz? Uma tunada mais... É... Mais agressiva nele. Deixem nos comentários. Eu gostei muito dessa tunagem aqui, galera. Na moral, sinceridade mesmo. Gostei demais. Eu achei muito bonita mesmo, galera. Achei simples e bonita, sabe? Não precisamos fazer muita baianagem no carro. Gostei mesmo dessa tunagem. Só que, tipo assim, a noite ele não reflete muito a luz do sol, né? A luz do... Ó, ficou boa essa. Refletir a luz do sol à noite. Perfeito, Gales. Cara, sensacional. A noite ele não reflete muito as luzes, né? No carro, né? Essa cor. Mas comentem aí, galera. Se vocês quiserem, eu deixo a pintura brilhante. Mas vamos... Não. Eu não vou nem pedir pra vocês comentarem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar na garagem e vou colocar a pintura brilhante. Vamos ver como é que ele vai ficar com a pintura brilhante, galera. Aqui do lado de fora. Vamos lá. Vamos testar as duas, né, galera? Se a gente tá na dúvida, a gente tá com tempo aí. Não precisa ter pressa. Se a gente tá na dúvida, a gente pode testar as duas. Não tem problema. A pintura aqui, ó. Material. Tem metálico. Tem cetim. E tem brilhante. A brilhante eu achei sensacional. Tá ligado? É muito linda mesmo. Dá um visu de fuscão antigo mesmo. Tá ligado? Então eu gostei bastante. Vamos salvar a alteração aqui, galera. Vamos dar uma olhada como é que ele fica na noite, né? Mano, muito lindinho ficou o nosso fusca, né, galera? Ficou muito top, mano. Ficou muito top. Eu vou botar uns cards nele. Esse carro aqui, galera, vai voar. Vocês vão ver. Ah, galera, eu sei lá. Eu gostei mais da brilhante, viu? Gostei mais da brilhante, mano. A da brilhante tem muito mais, muito mais, sabe? Muito mais, é... Reflexo, mas... Olha lá, galera. Olha a diferença dos reflexos. Tá vendo, ó? Nossa, mano. É, sem comparação. Sem comparação. Ficou muito bonito mesmo as fosquinhas, galera. Sensacional. Gostei demais. E aí? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Se você gostou, explode o like pra fortalecer aí, mano. Que o bagulho é uma bomba. Amanhã, galera, ao meio dia e meio, vamos ter nossa primeira fuga com esse fuscão. Então não deixe de conferir o vídeo, beleza? Tamo junto, moçada. É nóis. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, falou e tamo junto, moçada. É nóis, mano.